Bom dia, Zé Gonçalves, Carminha do sindicato. Carminha, a gente não tem condição de trabalho na classe da Trabalha, a gente não tem vassoura. Ele chega com 5 sacos. Aí vem, eu vou deixar de 5 sacos aqui porque eu tô arrumei. Não me rica, meu irmão. Eu tô arrumei. Eu tô com essa prefeitura na prefeitura de geral. Não tem nem matéria da sua prefeitura de trabalhar. E separar o negócio desse. Eu me enriquei. Eu vou deixar de 5 sacos aqui porque eu tô arrumei. Eu tô com essa prefeitura de geral. Eu não queria ver, mas eu paguei o artigo da prefeitura. Mas eu não tenho que saber o artigo da prefeitura, não. Porque a gente trabalhou. A gente precisa receber o parlamento da prefeitura hoje. Ninguém está com prefeitura. O prefeitura não, a gente não. A gente tem que ver isso aí. Que a gente não tem condição de trabalho. Não tem matéria. Não tem salto. Não tem prefeitura. Ele chega com 5 sacos. Não tem condição de trabalho, não tem condição de trabalho, não. Não tem nada que fizeram. Não tem nada que fizeram. Não tem nada que fizeram. Eu peço de nada que fizeram. Eu peço de nada de idade. O papo é de ter comigo. Eu fui no paço prédio. Eles disseram que só me aposentavam por 60 anos. Eu só vou dar compaixão porque eu já vou me aposentar. Mas quer dizer que eles ficam ganhando as prefeituras do povo. Quer dizer que está certo. Não está certo. Ele tem que trabalhar certo. O prefeito errou. E errou. Mas ele não pode errar também. Ele tem que correr junto, ele tem que correr junto com a gente, porque ninguém está do perfeito não, a gente está trabalhando, a gente tem que receber um salário em dia, e se ele é casal, nós vamos consumir uma greve, vamos fazer greve de novo, é greve, vamos fazer, se ele quer leger um jovem, ele é de manhã com o estudo, com a honra.